Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir Tem uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Vance, eu sei, passa esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não sabe que sinal é aquele E nem sequer se a lembra de olhar E aqui tão longe eu pego na viola Aquele verso começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade o meu peito feriu No dia que doeu seu coração Duma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão E lê o verso que eu mesmo escrevi E lê o verso que eu tenho